Agora olha só, o que pra muitos é uma opção de lazer, pra assistir, né? Pra muita gente tem virado até terapia, sabia? Por que não dizer melhora no trabalho, em casa, na relação de amizades? É isso mesmo, o teatro tem essa importante missão na vida. Então eu converso agora com a Fernanda Moreira, que há mais de 20 anos atua como profissional nessa área. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Sabrina, é um prazer estar aqui. Que bom, início de ano, tem gente que pergunta o que eu posso fazer de atividade e tal, e aí, às vezes nem penso no teatro. Então, de início eu pergunto, o teatro realmente tem essa função de trazer até mais segurança pra pessoa no dia a dia? Sim, o teatro é uma excelente, vou dizer, fuga, porque eu posso sair do meu cotidiano, do limite do meu cotidiano, da massividade que o cotidiano te traz, te proporciona um momento, umas horas, vamos lá, de mais tranquilidade, de convívio com o grupo, né? Então ele sim, ele pode te tirar de uma zona de conforto e te proporcionar uma melhoria, tanto verbal quanto corporal, assim, logo de cara. Agora, um dos destaques, até pra gente iniciar e vir e trazer essa conversa aqui pro Fer Mais, é que não tem idade. Tanto é que tem um grupo de mulheres... Exatamente. ... um pouco mais acima da juventude, vamos dizer assim. É, pois é, eu tô dentro desse grupo, inclusive. É, pois é, por isso que é um pouco acima da juventude, sabe? Então, assim, elas, inclusive, estão aplicando isso no seu dia a dia. São profissionais que atuam em outras áreas, como é que funciona daí? Exatamente. Na verdade, como o teatro tem essa fonte, né, de liberação, tanto melhoria corporal e verbal, profissionais liberais, né, que têm essa necessidade ou que trabalham com uma coisa mais pesada, um ambiente mais denso, mais tenso, eu tenho como ter essa válvula de escape. Então, essas mulheres, inclusive, que são mulheres acima de 35, né, eu tenho até lá os seus 60 e poucos anos lá dentro da mesma turma, elas estão pra quê? Elas estão exatamente pra isso, pra uma melhoria tanto corporal quanto verbal e ter lá o seu momento que é pra elas, né? Então, assim, eu vou lá, eu vou me divertir com outras mulheres, eu vou trocar com outras mulheres, a gente usa muito a palavra troca, porque o teatro é isso, né? O teatro incentiva a troca entre os indivíduos e o seu meio também. Então, você vai levar isso pro seu trabalho, como pra ser dentro da sua casa. E, às vezes, a pessoa não quer fazer uma atividade física de academia, ou não gosta, né? Enfim, cada um pode se encontrar de alguma maneira. Exatamente. A prática teatral, a vivência, a experiência teatral pode trazer isso também. Sim, porque, assim, todo o processo do teatro, ele envolve muito o corpo. Então, a gente tem muita atividade corporal. Às vezes, a pessoa acha que, ah, vai lá, só vai decorar um texto, vai ficar assim. Nada disso, ela vai ter uma atividade extremamente ativa. Então, assim, são exercícios de corpo mesmo, até pra preparar esse corpo pra entrar em cena. Agora, existe um lado também, que já foi motivo de muitas reportagens nossas, e que daí também tem esse fazer teatral, mas que mexe demais com a sensibilidade das pessoas, que são os trabalhos voluntários. Sim. Nos hospitais, isso é bem recorrente também. Isso tem motivado quem faz e agraciado quem recebe. Isso também é uma proporção que vem dentro do teatro. Sim, é. Isso também é um nicho, né, que o teatro promove, assim, da relação da troca. Então, baseado na troca, eu tenho esse voluntário que vai se oferecer lá os seus momentos pro acamado. E eu vou te dizer, viu, a troca, ela acaba sendo muito maior, porque a gente sai lá de dentro do hospital com uma sensação de bem-estar tão grande, que por muitas vezes eu acho que a gente recebe mais do que a gente acabou oferecendo. Porque eu tô disponível pra aquela pessoa naquele momento, e ela me recebe com muito prazer, com muito entusiasmo, né. Às vezes é um ambiente que não, necessariamente, não seria favorecedor, mas eu vou te dizer que a gente tem uma troca genial, assim, é uma sensação de prazer e você sai muito feliz do ambiente, assim. Eu falei nisso que acaba sendo até um pouco terapêutico, é isso mesmo, então, né. Tira até um pouco daquele glamour de achar que teatro, ai, ator, atriz, não. Acaba sendo uma terapia. É, pois é. O glamour, na verdade, a parte do... Não estávamos falando de emagrecer, será mito, eram verdades, então. O mito do teatro é que é uma profissão glamourizada. Não é, né, é uma profissão como outra qualquer. Você tá lá estudando, você vai, você estuda, você lê muito. Então, eu tenho, eu tenho mais, eu acho que a gente acaba... Como é que eu vou te explicar? A gente se doa mais, né, nesses momentos e aí por isso vem a terapia em contrapartida. Porque eu tô aberto, eu tô trocando, eu tô expondo os meus problemas, eu tô recebendo os problemas dos outros, então, assim, é uma infinita troca. É uma infinita troca. E às vezes alguém vai começar a trabalhar, por exemplo, como área de vendas. Sim. Autônomo, como você falou há pouco. Pode ser uma maneira de trabalhar essa comunicação verbal e até não verbal, né, postura e tudo mais. É, tem gente que tem essa relação do corpo meio limitada, né, às vezes eu tenho vergonha, eu não sei me importar. Então, o teatro promove essa sensação e, na verdade, também essa correção que a gente vai ter da postura, do verbo, né, do falar. Ele te dá esse complemento como um todo. E eu tenho, assim, eu tenho médicos, eu tenho vendedores, eu tenho psicólogos, eu tenho uma vasta lista de profissionais que acabam procurando teatro pra isso também. Muito legal. Fernanda, obrigada pela vinda aqui. Obrigada a você, Sabrina. Uma ótima semana, tá só começando, né, segunda-feira ainda. Pois é, uma ótima semana. Tá certo, obrigada mais uma vez.